Como que resolve quando o Facebook está em inglês? Isso já aconteceu comigo, inclusive, eu não sei, acho que foi ontem. Acho que foi ontem que aconteceu comigo. Acontece o seguinte, você vai, simplesmente, abre o aplicativo de Facebook e ele aparece um aviso. O Facebook está em inglês. Ou melhor, não foi possível, às vezes ele aparece assim, ó. Não foi possível colocar o seu Facebook no idioma tradicional. Ele aparece aqui embaixo, ó. É como se fosse aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Então, ó, tem umas publicações aqui sobre política, né? Mas, enfim, ele vai aparecer aqui embaixo. Na tela não vai ter nada e vai estar aqui embaixo, aqui, o aviso que o Facebook não conseguiu carregar o idioma. E vai ter um botão, tentar novamente, e vai ter um outro botão escrito, acessar em inglês. Se você apertar em acessar em inglês, todos os nomes aqui do celular, né, de função do celular vai estar escrito em inglês. Por exemplo, quando você aperta aqui no menu, não vai estar escrito veja o seu perfil. Vai estar escrito em inglês. Aqui embaixo, ó, seis amigos criaram classificados. Vai estar escrito em inglês. Grupos vai estar escrito em inglês. Ou seja, o aplicativo como um todo vai estar em inglês, tá? Agora, como que faz? Se o meu Facebook está em inglês, como que eu faço para resolver esse problema? E é muito simples. Eu vou fechar o aplicativo e abrir o aplicativo de novo. Simples assim. Mas, Bruno, como assim? Eu vou simplesmente apertar aqui, ó, para ir para a tela inicial, ir nos meus aplicativos e abrir o Facebook de novo? Não. Não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai apertar no botão de aplicativos recentes. Aí você vai até o Facebook, que foi aberto recentemente. E você vai fechar o aplicativo do Facebook. Você vai fechar ou arrastando para cima, ou arrastando para o lado. No meu celular, eu arrasto para cima e fecho, tá? Depois de fechar o aplicativo do Facebook, aí eu vou lá, aí sim, eu vou lá nos meus aplicativos e abro o aplicativo do Facebook de novo. O que acontece? Quando eu faço isso, quando eu fecho o aplicativo e abro o aplicativo de novo, é como se eu tivesse... Como eu posso dizer? Não é que eu vou estar apagando o aplicativo e abrindo ali de novo. Mas é quase como se fosse isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui no menu, se eu tiver em grupos, se eu tiver dentro da comunidade, se eu... Ó, o aplicativo agora está dentro dos grupos lá na comunidade. Se eu vier aqui na tela inicial e abrir novamente o aplicativo, ele não vai voltar na minha tela inicial. Ele vai voltar de onde eu parei aqui, ó. Que foi dentro da comunidade. Então, quando eu aperto aqui no botão de aplicativos recentes, fecho o aplicativo e depois eu abro ele de novo, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando esse aplicativo de uso e abrindo ele do zero novamente. É como se fosse isso. Aí, se ele tiver algum problema, ele vai corrigir aquele problema. Como é o caso do idioma, né? No Facebook. Então, somente isso. Se você fizer isso, já resolve o problema, tá? Só de fechar o aplicativo e abrir o aplicativo de novo.